em adiamentos, olha aí, Ari. Prefeitura cancela os restos a pagar e dá prazo para fornecedores reclamarem pagamento. A caneta cantou, também para os mais de mil comissionados. A caneta cantou quer dizer o quê? A caneta cantou quer dizer que uma exoneração em massa, né, Amadeu? O prefeito Monsanta exonerou servidores de funções gratificadas, comissionados. Se estima que até 1,5 mil pessoas foram abarcadas por esse decreto, que foi publicado no Diário Oficial do município e já tem toda uma repercussão na cidade, porque até o momento a prefeitura não justificou do porquê dessa medida que englobou centenas de servidores. E além desse decreto relativo à demissão, exoneração de comissionados, também outro decreto chama a atenção, que é o cancelamento dos restos a pagar inscritos até o dia 31 de dezembro do ano passado, de todos os restos a pagar inscritos no prazo de 5 anos, Amadeu. Ou seja, engloba também os anos anteriores. E nesse decreto, o prefeito de Parnaíba, Monsanta, também determina o prazo improrrogável de 10 dias para que os credores procurem a Secretaria Municipal de Fazenda para reclamar o pagamento desses restos a pagar. Então, obviamente, isso gerou todo um rebuliço também com fornecedores do município, que é o segundo maior município piauiense em importância econômica e também política. Essa questão dos comissionados é aquele, é o quem é quem, quem está comigo e quem está sem miga, Apoliana. É hora de aguentar a casa, né? É isso que a deputada Graça, ou o prefeito Monsanta, está fazendo lá na cidade de Parnaíba. E, porque assim, inclusive eu recebi a informação de que alguns subprefeitos da gestão Monsanta já fecharam com o doutor Hélio, estava atrás de confirmar essa informação, mas já tem, eu não identifiquei quais nomes, mas já tem alguns que já aderiram à Prequisa Mbemista. E aí, quem for ficar com o doutor Hélio, claro que não vai voltar para essas nomeações, né? Isso é bem claro. Muito claríssimo. Agora, essa questão dos restos a pagar, ela é um tanto mais grave, né, do que essa exoneração dos comissionados. Porque, assim, é questão, você deixa fornecedores a ver navios, então isso pode comprometer a prestação de algum serviço público, se os fornecedores deixarem de receber... Mas e por que? Isso também é pela preferência política dos fornecedores? Aí é preciso se chegar, mas claro, é complicado fazer esse tipo de colocação, mas realmente é uma coisa mais grave a se analisar. É, engloba cinco anos, Amadeu, não é só o ano passado, mas os restos a pagar, que já tem um prazo ali de cinco anos. Do outro, da outra gestão do prefeito. E foi escolhido lá o candidato, a prefeito da graça, deputada Gracinha e do prefeito. Na sequência, é o senhor, viu, doutor? Você que está, você está em casa, você está no trabalho, você está acompanhando aqui o Agora Jogo do Poder, preste atenção. Você sabia que há mais de 20 anos o Bolsa Família vem mudando o Brasil? Com mais de 21 milhões de famílias beneficiadas? Olha, gente, é muita coisa. Mas algumas pessoas ainda estão em dúvida sobre como garantir o benefício. Então, anote aí. Para garantir os benefícios do Bolsa Família, você precisa manter os seus filhos matriculados e frequentando a escola. Manter a caderneta de vacinação sempre atualizada. Realizar o pré-natal no caso de gestantes. E o acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos. Essas ações garantem o benefício para você não só mudar de vida, mas também ajudar o país inteiro. São 20 anos do Bolsa Família mudando vidas, fazendo história. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A manchete agora, acho que não sei se é do Ari, do Farol, do Farolito. É de um deles, é de um deles. Que trata de Parnaíba. Continuamos falando dessa cidade espetacular, terra da minha mãe. E dessa vez, o Farol provoca Amadeu. Parnaíba News. O Amadeu sempre dizia que o prefeito Monsanto e a deputada tinham 19 nomes para escolher. E a manchete diz, esqueçam os outros 18. Novo Francisco surge como nome da deputada Gracinha e do prefeito Monsanto para a prefeitura. E aí, ao mostrar a foto, eu recorro, como eu sempre faço isso aqui, ao meu cantor e compositor preferido, Caetano Veloso. A música índio. Quando ele diz que... Um índio descerá. Isso, exatamente. Tem um verso que ele diz o seguinte, gente, estava oculto, mas era óbvio. Era tão óbvio que ninguém percebeu. Olha aí. Bem, quem é ele? É o secretário de infraestrutura, o Francisco, mesmo o nome do prefeito, é o novo Francisco. Esse mote está sendo usado nas redes sociais. O Francisco Emanuel. Vamos lá. Quando a Gracinha saiu da secretaria de infraestrutura que ela comandava, que ela tocava as obras, ela escolheu alguém para substituí-la. Ela escolheu esse rapaz. Então, era normal que o nome dele, desde o começo, tivesse sido aventado, já que ela o escolheu para tocar a obra que ela levava no município. Então, ele é jovem, ele não tem rejeição, ele não é tradicional, ele é da confiança da família e ainda se chama Francisco. Não foi feito o anúncio oficial, que ela prometeu que seria feito neste mês, mas eu cravo que é o Francisco Emanuel. Ela falou até o final de março. Isso. E o Ari já está trazendo aí. Cravador, olha e cravar. Francisco Emanuel. Francisco Emanuel é o candidato pelo... Pelo partido, o partido não apurema, deu. Mas pode ser União Brasil ou Progressistas, né? Pode escolher. Pode escolher. União Brasil ou Progressistas. Isso. Agora nós vamos para o MDB. Marta traz uma manchete do MDB. Falando em G4, o MDB agora está no Campeonato Brasileiro? Disputando a primeira divisão? Não entendi isso. Mas está trazendo aí o G4, doutor. Mas é o Flamengo ou Nova Iguaçu, o MDB? Eu não acho que a Marta é intrépida. Será que é? É a Marta. É a Marta mesmo, vai lá. Tá aí, Amadeu. Hoje aconteceu ali uma série de filiações no MDB. O senador Marcelo Castro, ele esteve presente e ele falou sobre a meta do partido para esse ano, fortalecendo ali as bases nos municípios, elegendo prefeitos, vereadores, uma série de pré-candidatos ali lançados na manhã de hoje. Ele colocou ali quais são as intenções do partido aí no G4. Ele explica. Vamos lá. Aí está as imagens da filiação. Aí são as imagens da fala do Marcelo. Esse cheque. Olha aí. Uns três, quatro meses atrás, vocês acompanharam e estamos fazendo novamente um evento. Isso não quer dizer que a gente não tenha, ao longo do tempo, vindo, filiando as pessoas constantemente. Então, vamos lá.